Quero aprender a amar Para fazer as fases Até a noite chegar Quero aprender a amar Em todos os detalhes Para te decifrar Quero aprender a amar Para cometer pecados E depois me perdoar Quero aprender a amar Em todas as palavras Para te sussurrar Só quero amor das grandes paixões Ser como crianças no parque de diversões Aquele amor que em menos de um instante Faz a vida girar numa roda gigante Quero aprender a amar Para fazer as fases Até a noite chegar Quero aprender a amar Em todas as palavras Para te sussurrar Só quero amor das grandes paixões Ser como crianças num parque de diversões Aquele amor que em menos de um segundo Faz a vida girar numa roda gigante Música 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 Amém. Amém.